Olá, com toda essa situação de vírus, de quarentena, as pessoas ficam meio perdidas. Eu recomendei no nosso grupo de estudo que a gente estudasse a Runa Amanás, que ela fala de comunidade, de viver em sociedade, de consciência. E para a gente viver socialmente bem, a gente precisa abandonar o egoísmo. Vamos ver então algumas situações que eu separei dessas discussões todas para poder analisar junto com vocês o que está acontecendo. Orem a Deus em vez de ficar procurando, se preocupando com o masco. Com o masco, sem masco, se for da vontade dele, ele vai levar. Não tem essa não. Então, nós temos aqui três situações. Como eu falei, para a gente conviver em comunidade, para a gente viver em sociedade, a gente precisa, aliás, a gente precisa abandonar o egoísmo, né? Não dá para você viver em sociedade se você é uma pessoa egoísta, se você só pensa em você. Essa senhora no metrô, ela é a Dona Vilma, no metrô da CPTM em São Paulo, dia 10 de abril agora. Ela foi filmada porque ela estava incomodando todo mundo, foi chamada segurança. E você vê que ela está constrangendo todas as pessoas. Inclusive, ela fala que se for da vontade de Deus, vai morrer. Que Deus que é esse que vai morrer, gente? Pelo menos, todos os deuses aí que eu acredito, nenhum Deus quer que eu morra. Isso é uma doença mental, isso não faz bem para ninguém. Ninguém que acredita que Deus quer matar você, ou que Deus permite que a pessoa morra, ou que seja da vontade de Deus matar alguém, isso não existe. Matar em nome de uma religião. Isso daí é o que os terroristas lá acreditam. Esse tipo de gente devia estar internada. Inclusive, na Alemanha, estão internando já esse tipo de gente que não acredita que existe doença. Então, não dá para viver em comunidade se a pessoa não acredita nem na saúde dela, se ela não cuida da saúde dela, se ela não tem zelo pela saúde do outro. Dentro da sua casa, faz o que você quiser. Agora, na rua, você tem que pensar no outro. A gente não vive sozinho nesse mundo. O que você come, alguém planta, a gasolina que você põe no seu carro, alguém vai lá e trabalha para fazer, alguém abastece o seu carro. Então, você não vive sozinho. A gente não vive sozinho. Essa outra moça aqui, que a avó morreu, inclusive, tem a notícia depois que a avó morreu, ela diz, inclusive, que ela não foi na manifestação. Ela disse que não foi na manifestação, mas continua apoiando o Bolsonaro em todas as redes sociais dela. Ela tem um YouTubezinho lá com a amiga dela, que ela continua apoiando o Bolsonaro. E o Bolsonaro disse que só ia morrer velhinho. Qual a frase que ela não entendeu que só ia morrer velhinho e que a avó dela é uma velhinha? Ela não se inclui no que as pessoas falam. Ela não se inclui, entendeu? Em tudo que é falado. É difícil falar dessas pessoas, porque não existem adjetivos para elas e às vezes a gente não pode falar o que a gente pensa aqui. Mas não dá para ter dó dessa pessoa, porque ela não sente nada. Ela disse que morre, já morreu pela avó dela, que morreu, mas continua fazendo a mesma coisa, continua desdenhando da vida do outro. Inclusive, ela queria que desse cloroquina para a avó dela, que é um veneno. Ia matar mais rápido, só isso. Então, é o tipo de pessoa, que nem Buda diz para ter compaixão pelas pessoas, você só pode ter dó. Eu tenho compaixão pela avó dela, que é uma coitada que, se o governo tivesse feito medidas antes para evitar que a doença chegasse no país e que se espalhasse, a avó dela poderia estar viva agora. Mas como ela não se cuida, ela dissemina a informação errada. Ela espalha para a família dela que não precisa se prevenir. Então, possivelmente, foi assim que a avó dela pegou a doença, mesmo sendo ela que disse que não foi na rua. Mas ela incentivou as pessoas a irem na manifestação no dia 15 de abril. Então, ela é uma das pessoas que disseminam a informação errada. Inclusive, o nome dela é Camila Ábido. Ela tem Twitter, ela tem tudo. Ela é bolsonarista. Essa outra bolsonarista aqui, que inclusive adorava ditadura, é Isabela Trevisani. Não sejam egoístas. Pensem em seu próximo. Se sentiu muito mal. Das três, pelo menos essa aqui, parece que fez uma cara que... começa a acreditar. As pessoas começam a acreditar que o negócio existe, que é sério, quando acontece com eles. O que a gente tem para dizer? não espera acontecer com você. Não espera acontecer com você. Não espera acontecer na sua casa. Eu acabei de olhar no site ali, são 16 mil pessoas mortas hoje no Brasil. nada no Brasil, até hoje, matou tanta gente. Você pode falar, ah, mas teve a peste negra, teve isso, teve aquilo, mas não foi no Brasil. Nada no Brasil matou tanta gente, até hoje, assim. Então, é complicado. Então, o que a gente tem para falar? Já que a gente estava falando da Runa, inclusive ela fica aqui, Brasil que amo tanto, ame ou deixo, feliz 1964, queria dar cloroquina para a vó dela, só queria voltar aqui na Runa Manasa. Buda diz que nós devemos ter compaixão por todos os seres. É lógico que não dá para ter empatia para essas pessoas. Não dá para falar assim, eu gosto desse tipo de gente. Mas o tipo de compaixão que a gente tem é aquela compaixão de pena, porque são pessoas que têm um problema, são pessoas que não conseguem se encaixar numa sociedade aonde o outro seja importante, aonde a vida do outro é importante, aonde as pessoas pensam umas nas outras. Elas são pessoas extremamente egoístas, porque elas só conseguem ver aquilo que está imediatamente à frente delas. Então, como é que você convive com isso? Você não convive com esse tipo de gente, porque elas só convivem naquele círculo social delas. Então, a Runa Manasa fala que o egoísmo impede a convivência na comunidade, na sociedade. Por quê? Para você conviver em comunidade, em sociedade, você precisa ter consciência. Sem consciência, a gente não vai atingir uma sociedade que seja estável. É muito difícil atingir uma sociedade estável onde as pessoas não têm consciência. Porque você gera vários polos, é um puxa para cá, o outro para lá, o outro para lá. É cada um querendo um pedacinho da sociedade, um pedacinho do que é seu. é a corrupção na política, é o outro que quer aquele para ele, é o movimento daqui, é aquele movimento negro, é o movimento do outro movimento. Sempre vai ter alguém querendo alguma coisa. É a cota para a faculdade, é a cota da não sei o quê. Então, você percebeu que o que impede a união é egoísmo. Por mais que existe, às vezes, algum motivo justo ali para você se manifestar por alguma coisa, esse motivo é egoísta de uma parte da sociedade. É sempre uma parte querendo, nunca unindo todo mundo. Isso é muito complicado. Às vezes, aí você me pergunta, mas o que você acha dessa questão da quarentena, tem que ter, não tem que ter? Olha, eu acho que a gente poderia ter regras rígidas para evitar a disseminação do vírus, que poderia se evitar de outras formas isso daí. mas aí você olha para esse tipo de gente, como é que você põe regra nesse tipo de gente? Como é que você põe regra para a dona Vilma? Você fala, olha, vai ter que usar máscara para não espirrar em cima dos outros ali, não acontecer alguma coisa. O vírus tem 14 dias de incubação, você não sabe se você está com ele. Por isso que está sendo pedido para usar máscara. Como é que você explica para uma pessoa ignorante isso daí? Não tem como. Então, o que acaba tendo que ser feito é proibir. Porque onde existe a ignorância, não existe como ter um argumento consciente. Então, só sobra proibição. É isso que eu estou querendo chegar. Eu sou contra a proibição. Eu sou contra proibir pessoas que sejam conscientes. Eu consigo convencer o meu filho de 13 anos, mas eu não consigo convencer uma pessoa dessa. O meu filho se preocupa. Eu estou chegando lá no carro e falo, pai, você esqueceu. Ele vem aqui pegar a máscara para a gente ir para a rua. Porque enquanto você está dentro do carro, você não lembra. A hora que você vai descer é que você vai lembrar. e você já está lá do outro lado. Então, é isso que eu queria mostrar. Enquanto a nossa sociedade não atingir o nível de consciência, a gente não abandonar o egoísmo, a individualidade, a gente não vai para frente. Por isso que a gente fala para meditar com a runa. Quando a gente fala no budismo, a gente fala ter compaixão por todos os seres. É isso daí. É abandonar o egoísmo, aquele apego a individualidade. O eu. A pessoa só pensa no eu. O budismo foca no eu. A pessoa está muito focada. É só o eu que importa. A pessoa não consegue expandir a mente dela para uma coisa maior. E por isso que existe essa dualidade. A direita e a esquerda e cada um puxando para um lado. nunca vai chegar em uma terceira posição que é encontrar um acordo. Isso é o que eu queria dizer e agradecer pela participação de vocês.